Bom, senhores, faltam 5 minutos para começar o ajuste, estamos comprados o stop de 3 pontos no 87,5, certo? Se esse preço for perdido, é capaz do dólar tentar buscar a mínima, tá? A mínima que é o quê? A mínima que é o 82, tá? Se não, acima do 90 aí, estamos comprados, ok? Ok. Já já começa o ajuste e vai começar aquela defesa por posição. Alguma ponta vendedora ou alguma ponta vendida que pegou Capital Marks para fazer pressão, tá? Tá? Pedrão, eu não vou apregoar nos extremos, né? Eu não vou apregoar nos extremos, por quê? Porque eu já estou comprado, né? A 90,5. Certo ou não? Por isso que eu não vou apregoar nos extremos, porque eu já estou comprado a 90,5. Vamos no horário de ajuste, galerinha, tá? Ó, nós estamos comprados a 90,5, beleza? Não, nós, digo eu, espero que alguém esteja comigo também. E já vamos zerar por aqui, fazendo scalpingzinho, tá? Vender por aqui, aí volta para o 89,90, 88. Vamos tentar comprar de novo. É para giro, galera, tá? Não é tendência, não se esqueçam disso. Não é tendência. Tá? É para pegar só esses movimentos. Por que, Alisson? Porque tem briga, né? Porque tem defesa. Tá? Vamos ver. Ó, zerei meu lotinho a 93. Ó, vou deixar outra compra no 90,5, tá? Qual plataforma, meu rei? Clica no book e aperta Ctrl Q. Olha lá, galerinha, ó. Vendi a 93, vou comprar a 90,5 de novo, tá? 87,5 é o meu stop. Tá? 87 e... Pode, pode. 87,5 é o meu stop. Beleza? Então, compramos a 90,5, vendemos a 93. Estou comprado a 90,5, vou tentar vender a 2,5. Olha lá, ó. Vendi meu lote a 2,5, galera. Compramos a 90,5. Vendemos a 93. Compramos a 90,5. Vendemos a 2,5. Deixa outra compra a 90,5. E assim a gente vai fazendo o quê? Scalping nos movimentos de ajuste. É. É pouquinho, mas é de corração. Não, seria uma entrada também, Marcelão. É. Olha como o mercado está estreito aqui, ó. Os últimos 15 minutos. Olha, a última meia hora, galera, para não ir muito longe. Acabei de comprar a bola e meio, tá? Acabei de comprar a bola e meio pela terceira vez. Stop de 2 pontos. Olha. Olha como que o mercado está na última meia hora, galerinha. É, está aqui, ó. Em algum momento, é aquele lance, né, Alisson? Põe, em algum momento ele vai escolher um lado. Vai. Em algum momento ele vai perder o 87 e pode tentar buscar a mínima. Ou ele vai ganhar o 9,6, né? E vai tentar buscar lá no 604, lá no 603. Exato, ó. Exato, ó. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Levei a 90, tá, galera? Então, vamos lá. A quinta compra nessa região. Beleza? Comprado a 90. Stop. 8, 8. Stop. Toma. Bom, senhores. Estamos comprados a 90 e meio. Em algum momento, um desses lados do caixote será rompido. Ok? Então, 93. Comprador. É para tomar. 93, 95. Toma mais. Podendo chegar até os 600. Beleza? 3. É compra no dólar. Tá? Se passar do 95, toma mais. Entrega para os caras a 600, a 603. E o stop, Alisson? 3 pontinhos. Tá? 3 pontinhos de stop. Galerinha, acima do 5 é mais compra, hein? Vamos lá. Ganhou 3. Acorda aí. A superação do caixote. Olha a aula de caixote. Vocês acabaram de ter uma aula na prática de caixote, hein? 600. Entrega a rapadura, hein? Vamos lá. 8 com 8 e meio. Já podem zerar parcial. Aí vocês acabaram de comprar. Acima do 9,3. Acima do 9,5. Toma mais. Certo? Zerada parcial aí. Buscou aonde? 99. Onde que ele tá? O que que ele superou, Alisson? Superou o caixote? Maravilha. Bom. Olha aí que beleza. Que beleza. Olha o alvo chegando aí. O alvo final seria a 603. Exatamente esse aqui, ó. Esse é o meu alvo final. 603. É aqui que eu vou entregar o filho na maternidade para os caras. Que aí eu encerro a minha operação. Se eles deixarem, é claro, né? Beleza. 603. Chegou no alvo final. Parabéns a quem aguentou. Parabéns para quem segurou. Quem zerou antes, não se preocupe. Não tem problema. Ah. Mercado... Mercado...